Você aceita uma oração para Jesus te libertar, te libertar de tudo aquilo que te atrapalha. E se você acredita que Jesus pode te ouvir com essa oração, comenta, eu aceito Jesus. Eu venho a ti, Senhor Jesus, como nosso libertador. Você que conhece todos os nossos problemas, todas as coisas que me amarram, que me atormentam, que me corrompem e nos incomodam. Eu me recuso, neste momento, a aceitar qualquer coisa do inimigo e tudo que não for de Deus. Neste momento, nós afastamos os espíritos das trevas, dos nossos caminhos. Nos proteja de toda a força maligna, negativa e de todo o mal disfarçado de bondade. Jesus nos ensina a ser justo e amoroso como a ti. Que todos os espíritos do mal voltem para os seus lugares e que só os anjos de Deus nos acompanham. O nosso corpo é o templo de Deus, do Espírito Santo, redimido, lavado, justificado pelo sangue de Jesus. A partir de agora, o inimigo não tem poder sobre nós. O inimigo não tem vez com a gente. Pelo sangue de Jesus, que morreu pela gente na cruz. Que assim seja. Amém. Uai, seu app de vídeos curtos.